Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse daqui é um exercício de química analítica, mas o que a gente vai calcular aqui pode ser aplicado em outras áreas do conhecimento, não só na química. Então se você está procurando sobre cálculo de erro absoluto e de erro relativo, nessa videoaula você vai aprender, tá bom? Obviamente que eu vou fazer a aplicação para essa questão, que é uma questão de química analítica, mas você pode fazer a aplicação desse cálculo de erro absoluto e erro relativo também para outras áreas, como eu disse antes. Então vamos começar aqui a resolução desta questão. O valor verdadeiro da concentração de uma solução é de 0,1005 mol por litro e o valor encontrado foi de 0,1010 mol por litro. Calcule o erro absoluto e o erro relativo. Primeiro eu vou fazer aqui, pessoal, uma pequena legenda para facilitar a nossa aula, tá bom? Eu vou colocar aqui que EA é o nosso erro absoluto, erro absoluto. Vou colocar aqui que o nosso ER vai ser o nosso erro relativo. Eu tenho um valor que é verdadeiro. O valor verdadeiro eu vou chamar de VV, que vai ser o nosso valor verdadeiro. E temos também aqui o valor que foi encontrado, né? O valor encontrado vamos chamar de V, que é o valor encontrado. Para fazer o cálculo aqui primeiro do nosso erro absoluto, o que a gente faz? Erro absoluto, ele vai ser igual ao nosso valor verdadeiro menos o valor encontrado. Sendo que valor verdadeiro e valor encontrado estão dentro de um módulo. Logo, a subtração que vai acontecer aqui, ela não vai sair negativa nunca, tá? Então, ah, mas deu um valor negativo, mas quando você vai tirar do módulo, sai positivo, não esqueçam disso. Então, vamos fazer aqui o cálculo do erro absoluto. Erro absoluto é igual, quem que é o valor verdadeiro que a gente tem aqui? É esse 0,1005, né? Então, vamos colocar ele aqui, ó, 0,1005 menos o valor de 0,1010. Você não precisa colocar a unidade de medida aí dentro, não, tá? Não tem problema você colocar sem. Se você faz essa subtração, vai dar um valor negativo. Negativo de quanto? Vai dar menos 0,005, tá? Na verdade, tem mais um 0, 0,5. 1, 2, 3, 4, seria 5 vezes 10, menos 4. Tá, deu esse valor aqui, valor bem pequenininho. Se te der em notação científica, às vezes você está fazendo a calculadora, vai dar isso aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 4. É a mesma coisa, esses dois valores são iguais. Só que como a gente vai sair de dentro do módulo, né, dessas barrinhas que a gente tem aqui, ó, então, esse valor, ele tem que sair positivo. Então, o nosso erro absoluto, ele vai ser igual a 0,0005, ok? Esse é o valor do erro absoluto e pronto, já foi calculado. É só essa quantia de subtração mesmo. Agora, com relação ao erro relativo, a gente vai, vamos colocar aqui como sendo ER, né, erro relativo, ele é igual a, primeiro, o valor que a gente acabou de calcular, né, que é o erro absoluto, erro absoluto dividido pelo valor que é verdadeiro, tá? Então, para calcular o erro relativo, a gente já tem que ter calculado o erro absoluto, que nesse caso é de 0,0005, e dividir esse erro absoluto pelo valor inicial que a gente tinha, que era o valor verdadeiro, aquele 0,1005, né? Na verdade, 1,005 não, né? Eu acho que tem mais um zero. Não, tá certo, são dois zeros. 1,005. Aqui eu fiz errado? Não, tá certo. Então, beleza. Então, o erro relativo, ele vai ser igual à divisão desses dois valores, que vai ser para a gente de 0,004975. Eu disse em uma outra videoaula que a gente pode fazer as porcentagens, tá? Se você quiser esse valor aqui em porcentagem, é só você multiplicar ele por 100. A vírgula vai dar duas casas para a direita, né? Então, em porcentagem, o nosso erro absoluto, isso aqui já é uma resposta, ok? Mas você pode representar ela em porcentagem também. Se você for representar em porcentagem, o valor vai ser de 0,4975%, tá? Do erro relativo. Já o erro absoluto, em porcentagem, você pega esse erro aqui e multiplica por 100. Bem, a vírgula vai andar duas casas, vou cortar ela no 0,05, tá? Bem aqui no meio ela vai ser cortada. Então, 0,05% é a porcentagem do erro absoluto e o erro relativo é de 0,4975%, ok? Então, basicamente é isso. Terminamos aqui mais uma videoaula de química, né? Resolvendo aí uma questão que fala sobre erro absoluto e sobre erro relativo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência. Se inscreva em nosso canal no YouTube caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho de notificações caso você queira receber as novidades do canal do Estuda Mais assim que surgirem vídeos novos. E a gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo aí outras questões de química e de matemática também. Forte abraço e até mais! Tchau!